Oi pessoal, tudo bem? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações dos vídeos, deixe seu like e deixe também o seu comentário. Segue desenhos coloridos também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Ativa também o sininho do Instagram que assim você não perde nada. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí